Deixa eu chameiar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Deixa eu chameiar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca Bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo o movimento Pra pra pra, pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha que tá pra pra, tá pra pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha que pra 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 Onda pra lá, onda pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Sei que não vendo é É tão pequeno, não ouvir Sei que não vendo é É tão pequeno, não ouvir Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tô ficando pirado vendo ela rebolar